Oi, que é a Renilde. Hoje é dia 17 de fevereiro, olha a chuva. Hoje é dia 17 de fevereiro, dia do aniversário da Agnes, e quis ela, quando ela fez 12 anos, já percebi que não era para eu ficar mais no imóvel, de lá para cá houve bastante coisa, principalmente intensificou o vazamento no telhado, e para a gente que é astróloga, a gente sabe que 12 anos é expansão, e que alguma coisa vai acontecer para a gente expandir. Então, vou mostrar para vocês aqui a casa, o imóvel, a nova casa da Agnes, e aí a gente vai acompanhar aí como que vai ficar. Então, aqui é a porta, essa plantinha já escolheu ficar aqui, né, fadinha? Esse vazamento especial, tem uma lança de Ogum que eu ganhei, de um jardineiro, e tem também... Como eu falei, esse vazamento especial, eu tenho uma espada de Yansan e uma espada de Ogum, que foi feita na minha formatura, que eu ganhei do Adriano Camargo, na minha formatura do curso de ervas que eu fiz lá. E uma lança de Ogum que eu ganhei numa floricultura. Eu gosto muito de flores, aí comprei um monte de coisa, e o dono da floricultura me deu uma lança de Ogum. Então, o vazio também, aí eu trouxe coisas que estavam na casa da minha mãe, plantas que eu herdei da minha sogra, né, que ela também gostava de plantas, é isso aí. Então, aqui é a entrada, tem o hallzinho com as duas grades, a casa bem segura. Aqui é a primeira sala, que vai ser a sala de atendimento. Olha como que tá. Nós concentramos todas as caixas aqui. Gente, levei mais de um mês, só tem uma janela ali, essa janela antirruído. Nós levamos mais de um mês encaixotando coisas. E olha, eu não tive noção, ainda deixei algumas coisas pra trás. Ainda bem que eu tô tomando Floral Detox, a Fórmula Detox de São Genei. Não tem muita, não tem nem condição de saber, mas eu acho que é um quarto 3x3 aqui. Tem muita coisa, muita coisa. Nossas coisas estão encaixotadas ainda, aqui é a porta. Tem muita coisa. Aqui é um quarto 3x3. A gente vai passar aqui. Aí a gente já entra. Aqui é uma sala que tá muito cheia de coisa. Porque a gente vai fazer medidas de recepção. Nossa, tá bom? Deixa eu valer. Aqui é uma sala que a gente vai fazer medidas de recepção. E loja, né? Tem bastante projetos pra nascer aqui. A Agnes já não queria que fosse mais lá. E tudo conspirou pra gente sair da conselheira Rodrigues. O prédio era muito pequeno, uma certa inconveniência, né? Que não tem água nenhuma separada. Mas é a circunção, né? Aqui a gente vai fazer uma área de convivência. Porque aí a gente vai fazer nossa lanchonete. Né? Vamos fazer uma lanchonete. Um café. Um café terapêutico. Então, essa área aqui é mais ou menos 2,5x2,5x2,2x2. Aqui tem um quintalzinho, que não dá pra mostrar pra vocês que agora tá chovendo. Aqui é o jardim. Uma área de dispensa e tem um banheiro lá atrás. É isso. O lugar, meu lugar não é a prova d'água. Eu sou peixinho. Posso muito de água, mas não comprei um celular pra rodar. Vou botar aqui no meu churro. Tirei, mas vou ter que botar. Aqui é o que a gente vai fazer o nosso café. Tudo ainda que a gente tá esperando a reforma, né? A gente tem que consertar as calhas. Fazer esse telhado. Vai consertar as calhas e a gente já vai fazer os pisos. Vou andar de cima e já vamos dando tempo da cura lá do... E sentar qual é o dedo da nossa cura aqui. Então, essa cozinha, mais ou menos... É que ela é toda de esgueio. O pessoal ia acompanhando os terrenos antigamente, né? A casinha bem charmosa, antiguinha. Então, essa cozinha, mais ou menos, deve ter... Uns dois por três, por aí, mas... Ela é toda desgueiada, né? Porque essa parede fica bem... Então, é isso. A nova Agnes, noctoterapias. Né? Tem várias novidades aí... Que a gente vai contando aí... No desenrolar. Então, fiquem com Deus aí... E... Aguardem as nossas novidades. Tchau. 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 Obrigado.